Olá amigos Bikers, eu estou aqui para mostrar o novo local de encontro do Pelotão Rodoanel Leste Se encontrará todos os domingos às 9 horas O pessoal de São Bernardo, São Caetano e Diadema passará por aqui E aguardará juntamente com outros Bikers que virão de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires A união entre todos, pedalando juntos, compareçam, participem A união entre todos, pedalando juntos, compareçam, participem